Moça, eu não sei mais o que pensa A razão que fez nos separar Será o destino que fez... Beleza E agora que eu vou falar com o Evandro Que tá curtindo essa festa Aliás, você sempre nas melhores festas Inclusive, agora o JAR mais uma vez Por me vendo mais um grande evento É verdade Oh baby, me leva Me leva, que eu te quero, me leva Latino, junto com a gente Latino A gente já mostrou o camarote 20 Agora vamos aqui Mostra aqui pra mim Camarote 07 Guarutv, canal 7 também Tudo bem, meu irmão? Não, que mal É um grande prazer estar aqui com vocês Nessa festa maravilhosa Aniversário do Cabral Que é uma festa que já faz parte do calendário De nossa cidade do Guarujá Gostou? Gostou? 50 reais a hora, tá? A festa do DJ Cabral é sempre bem movimentada Bastante descontraída E agora o JAR FM é parceira Aqui da casa Inclusive o Zé Mário tá aí O dono da casa E a gente fica feliz de poder estar aqui novamente Curtindo o aniversário do Cabral Tudo bom, velho? Veio curtir mais uma festa do DJ Cabral Mais um ano aí com ele aí, fiel E aí, veio comemorar os 124 anos do DJ Cabral, velho? Matusalém? É o Matusalém? Que isso? É verdade Agora me tire uma dúvida Quantos anos você acha que o DJ Cabral tá fazendo? Olha, eu não sei Mas ele tá velhinho, viu? Deve estar com uns 50 já 50? Se eu tô com 44, ele tá com uns 50 Quantos anos você acha que ele tem, velho? Ah, uns 30 e pouco 30 e pouco 30 e pouco, você tá sendo modesto, né? Olha, sinceramente É um grande prazer vir pra essa festa Porque a gente encontra os amigos Que estão sempre aí no dia a dia com a gente na cidade, né? É claro Que a notícia tem que aparecer no putz grila, né? Então é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez O que você daria de presente para o DJ Cabral? Ah, eu daria um grande abraço É Eu acho que esse é o grande presente de um grande amigo Agora me tire uma dúvida O que você daria de presente para o DJ Cabral? Ah, tem muitas coisas que ele gosta Trabalho de Vítas Trabalho lá na frente de loja, na tranquilidade Sempre alegrando a galera lá Na frente de loja, Fernando, é uma alegria em pessoa É verdade É espontâneo E nas praças, então? E nas praças, então? É, de coração Bastante espontaneidade Obrigado, obrigado Muito alegre Trabalha bem na praça Tá chegando a praça A praça é nossa Em primeira mão vou estar apresentando a 14 Bis, né? Isso Eu e o William Moreno Vamos estar juntos lá Fazendo animação Brincando Recebendo os amigos também O maior prazer Vai ser um prazer Tê-los em cima do palco Com certeza Com certeza Invadindo aqui Com licença Tudo bem? E aí, Fernando, tudo bem? Você é Caleb, né? Obrigado Então canta... E aí, meu brother E aí, meu brother? Sempre junto com o Cabral Sempre junto com os eventos, né? Eventos que o Cabral produz Você é um produtor também O Cabral também Também, também Ui, que gostoso aqui Chegando assim, tudo bem? Tudo bem Tô aqui com o irmão Eu não sabia Se você era amigo do... O irmão mais novo do Marcelo Adnet Pior que eu sou Já teve aí Felipe Já vai ter algo mais agora Hoje com painel de alta resolução O Bira dando uma força pra gente no som Legal, velho E aí, teu irmão fazendo um maior sucesso na MTV lá É isso aí, mano A balada é assim A gente se entende Só no olhar Só no swing, né? O cara tá te abraçando aí, velho Invadindo mais uma vez Tudo bem? Beleza, Fernando Santo Feliz aniversário É Putsgrila? Vem cá, é Putsgrila Do outro lado, Fábio Beijinho duplo Beijinho duplo Feliz aniversário E é um evento talvez que o Guarujá ainda não tenha conhecido Com esse painel nova de alta resolução Super legal O Cabral trazendo, sempre inovando aí Com essa coisa de iluminação De som high-tech É muito bacana O pessoal sempre tá investindo nessa área também Tudo bem, teu nome? Putsgrila Putsgrila, tô aqui com o Putsgrila Inclusive é o nome do nosso programa É uma homenagem a você também Agora me tiram uma dúvida É verdade E aí, meu brother? Conta pra gente 124 anos 132 O pessoal tá meio... Não, da Santa Ceia até agora Eu acho que foi 212, né? Nós estamos 212? 212 Fala pra gente A atração surpresa Já sabe quem é? Já pode ser anunciada? Porque eu vi todo mundo comentando Falando É, então Tem a atração de surpresa, né? De surpresa Mas por quê? Tem muita surpresa, cara O importante é vocês ficarem aí pegando as surpresas que vão acontecer Não tem que correr O gostosinho da balada Tudo bem com vocês? O gostosinho da balada É só pra não cair aqui, entendeu? Por isso que eu tô assim com vocês O gostosinho da balada O gostosinho da balada Tô aqui com o pessoal da GuaruTV Vamos acender a plateia aqui Fernando da GuaruTV Legal, velho Seguinte, é o pessoal da GuaruTV Que tá assistindo agora o programa Putz Grila Tá mostrando a festa do DJ Cabral Dentre as surpresas que tinha Vem você, meu brother Que tá fazendo sucesso aí nas rádios já Shows também Que é um cara bonitão É um estilo diferente Pro estilo que você vem aí tocando agora E aí, como é que foi o show aqui no Guaru? Rapaz, que festa bonita Pessoal animado demais Quantos anos você acha que o DJ Cabral tá fazendo, velho? Em 70 70? Fique à vontade Tem os bailarinos que estão ficando prontos ainda Depois se quiser entrar nos bastidores Vai ter muita coisa legal Você viu que a gente chegou aqui A chuva parou, né? Verdade, papai do céu Ajudou a gente aí Agora eu quero ouvir assim, ó Pra poder jogar aqui Fernando Santos Eu quero o CD do DJ Cabral Eu vou jogar aqui Vamos lá, um, dois, três e Fernando Santos Eu quero Aqui Olha aqui, ó Tá aqui Ah, moleque aqui, mano Você que é amigo do Cabral Você vai saber responder essa pergunta, velho Você que dorme com o Cabral Você que conhece o Cabral Já dormiu na casa dele Já fez massagem italandesa com ele Pratica ioga com o Cabral Todo mundo sabe Desse relacionamento de amizade que vocês têm Quantos anos o DJ Cabral tá fazendo? O DJ Cabral tá fazendo 40 Agora, Cabral Rapidinho Vem cá Aqui de surpresa Ninguém te viu ainda Com exclusividade para o Putz Daqui a pouco brilhando no palco Eu fiz algumas perguntas pras pessoas Perguntei quantos anos o DJ Cabral está fazendo? Bom, como eu havia falado no começo Eu fui o DJ da Santa Ceia De lá pra cá 2012 anos Eu devo ter uns 2045 Não, é sério 48 aninhos? 48 anos de energia Telão, luz Tá uma coisa mais linda E eu fico feliz em ter sido convidado Pra participar dessa festa do DJ Cabral Que é uma festa já praticamente histórica Aqui no Guarujá Muito obrigado pelo convite Olha, a galera lá Tá super animada A festa tá muito boa Tá show de bola, velho Vamos começar a festa então? Parabéns Cabral Vamos dar aquele parabéns É pro DJ Cabral, gente? Vamos lá DJ Cabral vem aí Com o Spirit Blue Acordo Fosse Ei DJ Dança, 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 dança Dança, dança, dança Dança, dança Dança o favor Com o Benão, Benão, Benão DJ Cabral O DJ Show do Brasil O DJ Cabral Traz pra você O universo De sol e de sol É mais Você vai dançar Viajez Quem tem a fim de beijar na boca, grita! E olha só aí Fabio Schiavone, que produção bicho! Quanta coisa bacana! Ele é prateado, ele brilha! Ele sobe, ele desce! Ele é o Fred Cabral prateado! Vamos lá, mais um pouco de Jay Cabral! A gente volta semana que vem aqui direto do programa! Putz Grilla! É, não é, Carol? É! 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 É!